De copão na mão, paradinho de cantiposturador Joga na minha cara o pacotão Esfrega, esfrega, puxa a fã De copão na mão, paradinho de cantiposturador Joga na minha cara o pacotão Esfrega, esfrega, puxa a fã Ela quer sentar em cima de mim Eu deixo vai, vai, rebolar No talento que calento Tô vendo várias que tá Tá jogando pro marreto Lá vai fumaça pro ar Se elas querem, eu tô querendo De copão na mão, paradinho de cantiposturador